Esticando a mão para alcançar as estrelas, muitas vezes o homem esquece as flores a seus pés. Crie toda a felicidade que você for capaz de criar, remova toda a miséria que você for capaz de remover. Fazendo isto todos os dias você irá trazer algo de bom aos outros ou diminuir seus sofrimentos. Os advogados são as únicas pessoas em quem a ignorância da lei não é punida. Não importa se os animais são incapazes ou não de pensar. O que importa é que são capazes de sofrer. Todo castigo é maldade, todo castigo em si é mal. A moral não é mais do que a regulamentação do egoísmo. Todo ato de bondade é demonstração de poder. A felicidade é uma coisa muito bonita de se sentir, mas muito insípida de se falar. Toda lei é uma infração da liberdade. A mais rara de todas as qualidades humanas é a consistência. O segredo, sendo um instrumento de conspiração, nunca deveria ser o sistema de um governo regular. Aquele que pensa e pensa por si mesmo, sempre terá direito ao agradecimento, não importa se está certo ou errado, desde que seja explícito. Se estiver certo, servirá de guia para direcionar, se estiver errado, como um farol para avisar. É, vão falar do interesse da comunidade, sem entender qual é o interesse do indivíduo. Tirania e anarquia nunca estão distantes. A natureza colocou a humanidade sob o governo de dois senhores soberanos, dor e prazer. Cabe apenas a eles apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que devemos fazer. Nenhum poder do governo deve ser empregado no esforço de estabelecer qualquer sistema ou artigo de crença sobre o assunto da religião. Quanto ao mal que resulta de uma censura, é impossível medi-lo, pois é impossível dizer onde termina. A era em que vivemos é uma era ocupada, em que o conhecimento avança rapidamente para a perfeição.